Nós já voltamos na edição do Canal 100 desta sexta-feira e recebo hoje o Trânsito Obras Bob Carlos, logo hoje Bob Carlos, fazer obras lá de navegantes, na chegada do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, que já está nos nossos estúdios, Claudino Maciel também está aqui. Como nós vamos ter só meia hora, que aliás já tinha que ter uns dois dias para explorar bem aqui, né, a verba que tem Roberto Jefferson, eu vou ser bem rapidinho. Eu queria começar o programa para falar um pouquinho sobre o mensalão, a compra de votos, enfim, e fazer essa pergunta para o senhor. O senhor fez um bem ao nosso país ao fazer essa denúncia, que lhe custou inclusive sete anos e 14 dias, foi condenado, cumpriu 14 meses. Você tem consciência, o senhor tem consciência hoje que fez um bem ao nosso país. Primeiro, um prazer tê-lo no canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinha. Boa noite, tudo bem? Prazer, meu, prazer, meu Tigrão. Vim ouvindo você de Itajaí para cá, atravessamos a balsa já ouvindo você falando. O trânsito está parecendo o trânsito da minha cidade, Rio de Janeiro. O inferno, o inferno. É verdade. Você não consegue andar, apesar do Claudio ter tentado se livrar do congestionamento, está muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mas é um prazer estar com você. Prazer. Eu tenho a impressão, vou falar rápido, que o nosso tempo é curto. Mas eu não tinha, você disse, você sabe o bem que fez? Sim ou não? Eu não tinha noção que isso pudesse acontecer. Não? Não, eu não imaginei que houvesse esse desdobramento. Se eu dissesse a você que projetei no tempo o que aconteceu ontem, eu estaria dizendo uma mentira a você, Tigrão. Não projetei, não tinha ideia, nem sabia da dimensão da coisa. Não podia imaginar que essa corrupção institucionalizada pelo PT chegasse a dimensões tamanhas. É um escândalo que nunca antes na história desse Brasil se vivia um escândalo tão grande. Eu dizia ao Claudio e Marcial que hoje de manhã cedo eu estava ouvindo os jornais na televisão e um analista econômico dizia, há dois anos atrás a Petrobras valia 300 bilhões de dólares. Hoje ela vale 40. Olha o que que essa turma do PT fez. Ela valia 300 bilhões de dólares até dois anos atrás. Hoje ela vale 40. Quebraram a empresa. E é isso aí. Então valeu a pena sim. Viver por isso valeu a pena, amigo. Eu tinha uma curiosidade de saber. O Marcos Valério, na época, na realidade a questão foi caixa 2, né? Sim. Na sua prisão. O Marcos Valério lhe deu 4 milhões. Sim. Mas a proposta na época era mais, não eram 20 milhões? Sim, era um acordo político. Era um acordo político. Era um acordo político. Os grandes partidos é que recebem apoio empresarial para as eleições. Os partidos médios e pequenos quase não recebem. E nós fizemos um grande acordo, naquela época de 2004, com o PT. Apoiando o PT em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em Goiânia, em outras capitais que agora me fogem da memória. Mas um acordo grande em troca de um financiamento para as cidades de médio e grande porte. E aí saiu aquele acordo entre o PTB e o PT, num financiamento de 20 milhões de reais. O senhor cumpriu 14 meses de prisão. Eu tinha curiosidade de saber se, de repente, alguma lição com isso tudo. Como é que foi a rotina para o senhor? Sempre pesada, Tigrão. Dizer que você passa por uma prisão sem consequências, não é verdade. Não é verdade. Eu nunca tinha lavado privada, ainda mais privada coletiva. Já sei lavar privada. Já sei varrer pátio. Já sei varrer recinto grande. Essas coisas você aprende. Aprendi com 60 anos a fazer isso. Deu tempo para cantar, não? Cantava, sim. Cantava sempre. E o que é interessante é que no presídio você tem pastores. É muito forte a influência dos pastores. Da igreja católica é quase... Nula. Quase nula. Você tem um padre de três em três meses frequentando o presídio. Mas os pastores evangélicos, eles vão todo final de semana. Todo final de semana. E nas celas, os xerifes das celas, normalmente tem muita ligação com as igrejas evangélicas. Então tem sempre aqueles cânticos, aqueles louvores e a gente cantava junto. Eu sou católico, mas aproveitava e cantava junto. Nessa questão do mensalão, o Lula sabia? Hoje eu tenho certeza que sim. Tem certeza disso? Naquela época não, Tigrão. Não sabia na época não? Naquela época não. Eu imaginei... Era um negócio assim tão... O Lula tinha uma imagem quase santa. Era um homem que todo mundo acreditava ético, correto, que vinha para consertar os desvios de conduta. Ele aderiu aos desvios e multiplicou a conduta pior, a má conduta, a conduta desqualificada. Mas naquela época, isso foi em 2004, 2005, no início do governo do PT, eu não tinha nenhuma noção que o Lula soubesse. Eu tinha certeza que o Zé Dirceu sabia, o Delúbio sabia e o Genuíno também. Mas o Lula não. Mas hoje tem. Hoje eu não duvido mais. Presidente Roberto Jefferson, por onde começa, por onde inicia a corrupção do governo? Ou dos governos? Por onde? O maior desastre do Brasil são as empresas estatais. Por quê? Porque elas são braços de financiamento dos partidos políticos. Indicações políticas. Quando um partido quer nomear diretores de estatal, ele tem sempre no foco o financiamento. Ele quer a relação para fazer a contraprestação das empresas que trabalham gravito em torno da estatal, financiamento para fazer caixa dos seus partidos. Enquanto isso existir no Brasil, enquanto o Estado brasileiro for responsável por 40% do PIB, que nós tivermos essa quantidade louca de empresas estatais e essas estatais a sustentar 30 partidos políticos, meu amigo, a corrupção não cessa. Eduardo Cunha continua sendo seu bandido predileto. É, 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 é uma maravilha. É o meu bandido predileto. Continua sendo? Por quê? Por quê? Porque o Eduardo joga o jogo do PT. Como assim? Ele joga o jogo que tem que ser jogado. No mesmo nível? No mesmo nível. Se tiver que jogar limpo, joga limpo. Se tiver que jogar sujo, onde o PT sempre é campeão no jogo sujo, o Eduardo joga também. A Dilma e o Lula nunca imaginaram encontrar na presidência da Câmara um cara que julgasse igual. Eu, quando fiz aquele exemplo, e vou repetir, ele é, ele saca rápido, é um pistoleiro que saca rápido, como a turma do PT faz. Billy de Kidd. Billy de Kidd. Se tiver que atirar nas costas, pelas costas, ele atira. Se tiver que fazer, tocar, ele faz. Se tiver que trapacear no jogo de pôquer, ele trapaceia, igual o PT. E se o xerife da cidade bobear, eles assaltam o banco. É a mesma coisa, Tio Grau. É o mesmo estilo. É o mesmo estilo. É o mesmo estilo. Ele, eu acho que um dia eu vi uma entrevista do senhor, o senhor vaticinou que ele ia cair. Ele bateu muito forte na justiça? Foi um erro dele ou não? Ele bateu forte na justiça. Foi não. E nós sabíamos, eu quando conheci o Eduardo, há muitos anos atrás. Já conhecia ele? Já. Ah, ele era o homem da mala do PC Farias. Eu me lembro da campanha do Collor, Raquem, eu apoiei na eleição. Me lembro. De 92. Me lembro, me lembro. No Rio, eu fui o único deputado que conseguiu montar as barracas de rua de campanha do Collor para presidente. Porque eu era respeitado. E eu pus-se em aqueles jantares com a classe empresarial para fazer doações de campanha para o Collor. O Eduardo Cunha era um homem que recebia a mala, punha naquela pastinha de zíper, pegava o cheque, guardava ali o PC, repassava. De repente, ficou titular de uma fortuna em várias contas internacionais. Um homem capaz de jantar no restaurante no Le Palais e gastar 8 mil euros vezes 5 para o povo que está nos ouvindo na sua rádio. 40 mil reais. 40 mil reais hoje. É, um jantar de 40 mil reais. E jantava duas, três vezes por semana no Le Palais, em Paris com a esposa e a filha. É assim, como se fosse um magnata do petróleo, né? Como se fosse um magnata. E no duro, no duro era, né? Nosso entrevistado de hoje... Pelo Petrolão. Pelo Petrolão. Nosso entrevistado de hoje, presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Estava acompanhando... Ninguém do PTB foi envolvido na época do Mensalão, não, né? Não, no Petrolão, ninguém. Ninguém, né? Ninguém. A instituição partidária, PTB, o meu partido, o partido que eu presidi, não tem nenhum envolvimento com o Petrolão. Nenhum? Nenhum envolvimento. Você vai dizer, Roberto, mas e o crime que você foi condenado? Pois é, e o crime? Tudo bem, mas ali foi financiamento de eleição, que foi Caixa 2. Na época não era crime, mas houve o entendimento do Supremo que era crime. Então passou a ser crime, nós respeitamos e não nos rebelamos contra a sentença. Mas você repare, o Jim Argelo, o Collor, que estão aí pegados em negócios com a BR, distribuidora, não tem a ver com o PTB. Não? Não. O Jim era amicíssimo da presidente Dilma, corria com ela de manhã no Lago Sul. O Brasil viu, você viu isso na imprensa. Ele andava com ela de manhã, puxando o cachorro pela coleira, pela rédea. E o Collor, amicíssimo do Lula, se tornou um grande amigo do Lula. Então eles tiveram bocados de interesses lá na BR, distribuidora, sem envolver acordo do institucional de governo com o partido que eu presido. Então é um problema deles pessoal, eles que pessoalmente resolvam. Eu queria colher uma opinião do senhor com relação... O senhor por que, Tigrão? Você é mais velho que eu, barba branca, cabeça branca. Isso aqui é charme. Ah, Tigrão, para com isso. Isso aqui é charme. Eu já fui jovem, bonito. Hoje eu sou só bonito. Eu queria colher uma opinião sua sobre Sérgio Moro, juiz Sérgio Moro. Um baita cara. Que coragem, que homem especial. E você sabe o que eu mais admiro dele? O que? A humildade. Ele é humilde, né? Ele é humilde, porque ele não joga para a galera, ele não quer aparecer no jornal. Ele diz, eu não dou entrevista, eu não falo fora do processo. Ele só fala por despacho ou por sentença. E é um homem de uma coragem enlouquecida. Eu tenho um primo que mora na rua da Justiça Federal, em Curitiba. Ele me disse o seguinte, o Roberto, ele quando chega para a rua, são três carros de segurança, ele tem ameaça de todo lado, para ele e a família dele. Quer dizer, um homem jovem, de 45 anos, se eu não me engano, eu li em torno disso. 44, 45. Quer dizer, com seu direito de ir e vir cerceado por cumprir a lei, enfrentar as empresas mais poderosas, os homens mais ricos do Brasil, os políticos mais poderosos e sem escrúpulos que tem. Quer dizer, arriscando a vida pessoal, a vida da esposa, dos filhos pequeninos. É um homem sério que merece o nosso respeito e a nossa consideração. Não só ele, mas o grupo do Ministério Público e dos delegados federais que compõem essa operação Lava Jato. O senhor tem alguma mágoa da Justiça? Eu nenhuma. Nenhuma mágoa. Zero de mágoa. Zero de mágoa. Zero de mágoa. Zero de mágoa. Eu sabia que aconteceria aquilo... Que iria acontecer. É, depois do que eu revelei. Não tenho nenhuma dúvida que aconteceria aquilo e estava pronto, preparado para enfrentar isso. O senhor sofreu ameaças? Sim, mas isso já ficou no passado. Já passou. Até hoje eu sofro incompreensões. Sim, incompreensões. Eu encontro um grupo assim do PT, de sem terra, de sindicalista do PT, eu tenho problema. Eles vêm, né? Eu chegava no Rio com a minha mulher que está aqui ao meu lado, a Ana Lúcia. E quando nós chegamos no aeroporto, tinha um grupo de sindicalistas, até do sindicato do petróleo, me cercaram para me afrontar. Mas eu levei na flauta, me deram uma nota de 100 dólares com o retrato do Eduardo Cunha. Eu falei, essa aqui é para você, para te remunerar pelas relações aí com a turma do golpe. Eu falei, mas está faltando o retrato do maior ladrão do Brasil aqui nessa cédula. Está faltando a foto dele. Está faltando a foto do Lula. Quase o pau cantou ali, naquela esteira de apanhar a mala do aeroporto de Santos do Mão. Quase o pau cantou. Eu falei, está faltando o retrato do Barbudim, do chefe de vocês, pô. Agora me diz uma coisa, falando nisso, denúncias, enfim, delações, por que até hoje ele não foi preso? Ele foi protegido com aquela operação da Dilma de nomeá-lo ministro da Casa Civil. O senhor acha que ele foi protegido ali? Ele foi feito ministro para ganhar foro privilegiado e ganhou, porque o Sérgio Moro estava com ele na alça de meira. Você repare, vinha num crescendo a Lava Jato que chegaria nele com um decreto de prisão para ele. Mas agora ele não perdeu. Você vê que deu uma arrefecida na mídia. Deu, deu, deu. Porque o principal personagem que era o objetivo de busca do juiz Sérgio Moro, dos procuradores da Lava Jato e dos delegados da Federal, ficou protegido num outro foro agora que é o do Supremo Tribunal Federal. Quebrou um pouco do ímpeto do juiz Moro e do grupo de procuradores e delegados. Pela experiência que o senhor tem, por que a presidente Dilma foi afastada? Na sua opinião, o conjunto da obra ou não, Roberto? O conjunto da obra incendiou a opinião pública contra ela. O povo cansou da inflação, do desemprego e da corrupção. A corrupção é escandalosa. Ela vive uma grave crise econômica, moral e política. E acabou, qual era o caminho para se pegar, Dilma, e poder fazer o impeachment? O crime de responsabilidade fiscal. Ela afrontou a lei de responsabilidade fiscal no momento que financiou o governo pegando emprestado nos bancos oficiais. E é vedado, é expressamente vedado. Está na lei de responsabilidade fiscal o gestor público se financiar nos bancos públicos. Eu sempre digo que eu não gostaria jamais de viver em outro país. Eu gostaria de viver em outro Brasil. Por quê? Eu me lembro na questão da campanha. Me lembro da questão da campanha do ano passado. Mentiram para ganhar a eleição, na opinião de senhor? A Dilma defraudou a eleição. Eu queria viver naquele país que eles... Não era verdade? Na América ela estava presa. O senhor acha? Eu tenho certeza. Dois crimes graves. Primeiro, ela abaixou 20% as contas de luz com as empresas quebrando. Quer dizer, ela fez o jogo eleitoral, fingiu para a dona de casa, para o chefe de família que a conta de luz ia cair. Ia baixar? Para depois ela subir 100% no ano seguinte. E ela confessou que mentiu. Quer dizer, como é que você opera a política com essa irresponsabilidade? Ela quebrou o sistema elétrico? Nós estamos vivendo uma dificuldade terrível na infraestrutura do país que até hoje não encontrou um caminho para financiar o buraco que ficou. E dois, ela manipulou 60 bilhões, 90, hoje chega a 90 reais, mas ela manipulou 60 bilhões do orçamento. Ela declarou, é como se você chegar em casa e dizer a tua mulher assim, Tiago. Eu tenho um superávit de 60 mil reais de recursos esse ano, meu amor. Nós vamos poder desfrutar de um passeio na América. Nós vamos poder trocar de carro. Eu tenho 60 mil. E é mentira. Você estava mentindo para a sua mulher. Aí eu estou... Porque você pegou dinheiro de outro lugar do patrimônio da sua casa e maquiou o orçamento familiar. Foi o que ela fez. Ela retirou da Caixa Econômica a quem ainda não pagou o dinheiro que sacou. Ainda não pagou. E do Banco do Brasil, ela sacou esses 60 bilhões. Disse que tinha de superávit, porque ela não mexeu no orçamento da União. Ela apresentou isso como um superávit que ela não tinha. E mentiu o Brasil a ponto de enganar a oposição. A oposição não viu essa operação. Ela não foi denunciada à época da eleição. Ninguém viu. Só no fim do ano, na hora de fechar o orçamento, que você falou, mas peraí, tem 60 bilhões de buraco aqui. Onde está esse dinheiro? É o dinheiro para pagar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica que ela sacou para financiar o Minha Casa Minha Vida e para financiar o Bolsa Família. Eu quero depois falar com o Temer, aliás, com o presidente interino, Michel Temer, que o senhor esteve ontem, mas antes, a presidente Dilma volta, na sua opinião, ou não? Vai ser cassada? Não, ela não volta. Não volta mais. Não tem relação. Ela não teve um terço de votos no plenário da Câmara. Foram 367 a 137. Ela sequer chegou um terço dos votos no plenário. Ela não tem como governar o Brasil. Mas eles dizem assim, mas tem que respeitar os 54 milhões de votos. Mas a popularidade dela está hoje em 10%. Mas chegando, ela não teve sozinha. É verdade. E o PMDB com o Temer, quantos votos colocou nesse caixote? O PP que aderiu, os outros partidos da base que foram com ela. Ela não foi sozinha. E o Aécio perdeu por um pouquinho, teve 52 milhões de votos. 52 é alguma coisa. É uma conversa fiada dela. Somando o Aécio, que é o PSDB, com o Temer, com os votos que o Temer tem no PMDB, já dá mais do que esses votos dela. Então é conversa fiada dela. O senhor esteve ontem com o presidente Michel Temer. O senhor foi levar uma solidariedade a ele, ao ministério. O que a gente pode esperar de Michel Temer? Não, eu fui apresentar o ministro do PTB que ele nomeou. O deputado federal Ronaldo Nogueira, do Rio Grande do Sul. Ele não conhecia pessoalmente o Ronaldo Nogueira. O senhor foi apresentar o Ronaldo Nogueira. Eu fui levar o Jaburu. O que a gente pode esperar desse governo agora, Roberto Jefferson? Correção, honestidade. É a expectativa que todos temos. Que ele não erre nisso. Que ele faça cortes com seriedade. Desses 40 mil cargos comissionados. Que ele mande um monte de gente embora. Reduz o tamanho do Estado. Economiza do imposto que o Brasil paga. E que ele faça um governo agora rápido de ajuste de contas. Não será uma coisa simples, Tigrão. Mas o povo vai ver que nós vamos sair daquele buraco de menos, de um déficit de PIB, de crescimento de 4%, um desemprego de 11 milhões. O povo vai ver que no final do ano já não são 11 milhões de desempregados. São 9. A coisa não... Você não reverte isso tão rapidamente. Mas no final do ano já caem 2 milhões a menos de desempregados. Vamos ter 9. Ano que vem nós vamos ter 8 milhões de desempregados. Você vai ver que a economia volta a crescer. Há confiança. A classe produtora volta a investir. Os investidores internacionais voltam ao Brasil. O emprego se retoma e devagarinho, em 2, 3, 4 anos, nós retomamos a estabilidade. Tem muita gente aqui no nosso... no meu WhatsApp aqui. Não vou conseguir perguntar todos aqui, mas mais ou menos estou resumindo as minhas perguntas aqui com os meus teleouvintes aqui. Eu ouvi uma frase do presidente do PTB, Roberto Jefferson, que eu cheguei a anotar aqui. Numa entrevista com o senhor que eu... Eu anotei. Eu anotei. Quem mente, rouba. Quem rouba, mata. Aprendi isso com o meu avô Ibrahim quando eu era menino. Quando eu contava mentira. É verdade isso? É verdade. Quem mente, rouba. E quem rouba, mata. Então, a Dilma tem que parar de contar mentira ao Brasil. É feio o que ela faz. E o PT também tem que parar de mentir ao Brasil, porque é feio o que ele faz. E a pessoa que mente é capaz de tudo, na minha maneira de enxergar a vida. Ela diz que é inocente. Ela diz que é inocente. Mas, todo mundo viu o assalto que foi aquela compra da refinaria de Passadena. Verdade. Ela é a presidente do conselho de administração da Petrobras. Não viu que uma coisa que custou 50 milhões de dólares para o grupo suíço que comprou aquela refinaria. Foi vendido para o Brasil, para a Petrobras, um ano depois, por 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Ou seja, 24 vezes mais. E ela achou que era bom negócio. Que estava tudo bem. Outro dia eu vi na internet, está rodando um grupo de brasileiros que passa por Passadena para o Motorhome e vai filmar Passadena. Você viu isso, Tigrão? Eu vi. É toda enferrujada. Ela é paralisada. Está feinha, feinha. Toda destruída. Quer dizer, aquilo é uma sucata. Que nós pagamos. Isso. Eu, no PTB, eu, Roberto Jefferson, quando assino um cheque, é 150 reais de refeição. Eu quero ver a nota. Eu não assino 150 reais sem ver. Como é que ela assina um cheque de 1 bilhão e 200 milhões de dólares para comprar um negócio que valia 24 vezes menos um ano antes e diz que é inocente? É difícil. É inocente de quê? É verdade. Acompanhando a votação na Câmara da admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff, eu prestei muita atenção quando... Quanto tempo fazia que o senhor não ia à Câmara dos Deputados? 11 anos. 11 anos. E eu vi quando o senhor entrou, calorosamente foi abraçado pela sua filha Cristiane. Como é que foi essa... Depois de 11 anos, abraçar a sua filha... Uma emoção nova. Está na cama. Foi uma emoção nova? Foi uma emoção especial. Foi uma emoção especial. Apesar dessa experiência toda, eu acompanhei lá. Eu fiquei pertinho dela na hora do voto. Eu fiquei do lado dela quando ela votou. Foi lá, deu um voto bonito, um voto sério, um voto importante. Eu digo a ela o seguinte, construa sem tanta briga. Eu prefiro que ela não brigue tanto, porque ela é muito incisiva, muito dura. O senhor pai? É, mas o pai já apanhou tanto... Mas o pai é, pai, né? Era fraco também. Já apanhou tanto que acha que ela não deve cometer os mesmos erros. Né, Tigão? Ela aqui, ó... Está se preparando para voltar à vida pública, política? Quais são os próximos passos? Eu estou construindo o PTB. Você veja, eu vim ao lado do Claudir Maciel. Eu vim a Boa Neário Camboriú para construir o nosso partido. Prestigiar o líder na região, que é o Claudir, para que nós possamos avançar com o nosso PTB. Eu quero fazer isso no Brasil inteiro nesse ano. Me dedicar, já tenho viagem marcada agora para Pernambuco, viagem marcada para Belo Horizonte, viagem marcada para Rio Branco, no Acre. Lá no Acre. É, eu vou continuar nessa atuada para trazer o nome do nosso partido. E vamos avançar. Eu ainda não pensei num projeto eleitoral para mim, um projeto pessoal de eleição para mim. Ainda não. Só lembrando que amanhã o PTB se reuniu, em 9h30 da manhã, na CELD, com muitas discussões, durante todo o dia. E também me antecipando, que o Marginho já falou aqui, já tirou um sarro de mim, que depois da entrevista vão jantar. O Jornal Página 3. Você vai nessa, Tigrão? Eu não sei, eu não fui convidado. Tenho convite agora. Não fui convidado, fui por último. Aí fica difícil. Eu não gosto muito do lado pessoal. Muito, sinceramente. Mas o senhor teve alguns probleminhas de saúde. Eu não gosto de fazer a página virada. Mas está bem, está legal, está jóia. Já fiz quatro cirurgias de barriga aberta. Estava em barriguinha aberta. É Deus só da carga para quem pode puxar, Tigrão. É uma verdade. É, isso aí. Teve alguma mágoa na época que o senhor foi caçado, enfim, dos políticos, dos amigos e partidos. Eu fiquei desapontado. Ficou desapontado? É, fiquei. Naquela época fiquei com o PSDB e o DEM, porque... Por quê? Nós éramos um grupo só, mesmo grupo. E o líder do PSDB naquela época e o líder do DEM pediram a minha caçação. Foram eles que pediram, né? Já o PMDB, que era o Temer, o líder. E o Temer? Pois é, e o Temer? O Temer trabalhou contra, pediu contra. E eu não pedi isso a ele. Não? Você sabe o que eu acho bonito no caráter do Temer? É isso. Vários deputados do PMDB depois me disseram, Roberto, votei contra porque o Temer me pediu. Então, ele agiu, não fez marketing disso, não trombeteou o que ia fazer e fez de coração. É um homem que tem caráter. O tempo tem que fazer o último intervalo para te agradecer. Mas eu sempre falo muito dessa cidade, sou apaixonado pelo bom Lérico Murillo, apesar de ser da República Independente de Luiz Alves, da Rila, pertinho aqui. Conhecia a nossa cidade já ou não? Já. Já conhecia? Já estive aqui. Seja um bom propagandista da nossa cidade. Mas eu sou. Tá bom? Eu queria te agradecer, porque nem sempre a gente tem a oportunidade. Mais uma vez, estou bravo com o Bob Carlos, que é o prefeito navegante. Não precisava fazer obra hoje, porque eu perdi meia hora de entrevista, que tinha tanta coisa para a gente conversar. Mas agradecer a presença hoje do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, na edição do Canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinha. Deus te abençoe sempre. A você também. Saúde para você e muitas felicidades. Felicidades a você e a todos que ouvem o seu programa. Obrigado, querido. Claudio, só fazer um convite, né, meu presidente? Fazer um convite para amanhã, então, às 9h30 na Serra, o dia é isso? Boa noite, tudo bem, querido? Boa noite, grão. Porque depois nós vamos ter mais tempo. Eu não sei qual é a próxima vez que eu posso conversar com ele. Com você, mas principalmente na presença. Então tá bom. Quando vier, vem para cá, por favor. Principalmente na presença do nosso presidente nacional, Roberto Jefferson. Bacana, Claudio. Vamos dar uma aula muito grande aqui. É verdade. E aproveitar a audiência do teu programa. Aqui a presença também da Graciela, que é a presença nacional da juventude. Uma saudação a ela. Uma saudação. Nosso presidente Francisco Coxe, um grande amigo, parceiro, conosco até agora, mas foi fazer outra frente aí para organizar o Barca Vento amanhã. E aproveitar a tua grande audiência para convidar os amigos para que estejam amanhã na SELD. Vai ser um grande evento, muito participativo e que traz novidades para o PTB e para a política de Balneiro Camargo. Abraço, bom final de semana a todos. Abraço e obrigado pela oportunidade. Vamos fazer o nosso rápido intervalo. A gente volta na sequência. Hoje para fechar a edição do Canal 100, aqui na Rádio Menina e na nossa TV Mocinho. Um instante só. Um instante só. Um instante só. Obrigado.